Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Fala galera do Cifra Club Eu sou o Caico Antunes E hoje eu vou ensinar a versão simplificada Da música Amor Falso Do Aldair Playboy E vou usar esse violão aqui Que é o Eagle EMA663 Pra tocar essa música toda A gente vai usar um ritmo e quatro acordes que são O Lá maior O Si maior O Dó sustenido menor E o Mi maior Vamos começar dando uma olhada na introdução O ritmo da introdução fica assim A gente monta o Lá maior e toca uma pra baixo Depois são cinco batidas alternadas começando com uma pra cima Aqui tem um detalhe A gente vai acentuar a primeira e a quarta batida Ou seja A gente vai tocar mais forte Desse jeito Durante a introdução esse ritmo é tocado uma vez por acorde Olha só como vai ficar a sequência Essa sequência que eu acabei de te mostrar é tocada duas vezes durante a introdução Na sequência tem a primeira parte e o pré-refrão O ritmo é o mesmo A diferença é que agora a gente não toca o Mi maior E o ritmo é tocado duas vezes no Dó sustenido menor Olha só como vai ficar Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Como o ritmo você já sabe Eu vou te mostrar como fica a sequência de acordes Que repete durante a primeira parte E o pré-refrão No refrão não tem nenhuma novidade Aqui a gente fica tocando as duas sequências de acorde que você viu Uma vez a sequência da introdução E uma vez a sequência da primeira parte A gente fica repetindo essa forma durante todo o refrão Como essa parte não tem mistério É só seguir a cifra, beleza? Eu vou tocar o refrão pra você entender melhor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Depois do refrão a gente repete a música toda Então não tem mais nenhuma novidade E no final é só dar um toque pra baixo no dó sustenido menor Pra fechar a música, beleza? Então é isso Agora é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo Espero que você tenha gostado E pra assistir mais videoaulas como essa e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Na dúvida Deixe um comentário aqui embaixo pra gente Valeu Um abraço E até mais